Salve galera do canal, aqui é Fábio Melo para mais um vídeo, pessoal o vídeo de hoje vai ser até um pouco curto que eu vou explicar a vocês essa situação aí que o governo vai dar o auxílio, tá bom, para vocês de 600 reais e até 1.200 reais como é que a gente vai fazer, quem tem direito e quem não tem, vamos tirar nossas dúvidas aqui agora, tá bom gente pessoal, você está vendo esse vídeo, esse canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora, dando força a esse canal, tá bom é de graça, então clica aí embaixo se inscrever pessoal e ativa o sininho e para quem não sabe, esse canal aqui é Richard Dica, muita coisa legal, então você se inscrevendo e ativando o sininho você não vai perder vídeo nenhum e vai estar dando uma força ao canal, valeu gente, compartilha esse vídeo aí e deixe seu like, tá bom clica agora a mãozinha, dedão para cima e vamos lá para a explicação e agora vamos às explicações para saber quem vai receber o auxílio de 600 reais, tá bom gente olha, se você tem o Bolsa Família na sua casa, você não precisa se preocupar por que você em se cadastrar em algum lugar, porque você já vai receber, tá bom gente porque muita gente está perguntando assim, ah, vou me cadastrar onde, em algum site vou fazer algum cadastro pessoal, se você está no Bolsa Família, você quando fez o Bolsa Família você já colocou o seu CPF lá, tá, seu CPF já está lá e quando você coloca, você coloca de algum filho parente que mora na mesma casa, né, porque depende da quantidade, seu Bolsa Família aumenta mais então seu CPF já está lá, tá bom, e alguém que mora na sua casa também já está lá então vai receber você até duas pessoas, vamos dizer, se você tem cinco pessoas lá no Bolsa Família se eu vou dessas cinco, duas vão receber os 600 reais, galera então não precisa se preocupar porque já está certo, vai ter só o dia, tá bom o congresso já aprovou lá que ia ser 600, tá, acho que o deputado está lá e falaram que ia ser 200 o congresso aprovou 600 e faltou só a assinatura do Senado, então o Senado já aprovou isso, tá bom então agora já está certinho, então não precisa se preocupar com quem está, tá bom, gente então lembrando, se você é titular do Bolsa Família, você vai receber o seu dinheiro e também quem está cadastrado também então se você é uma pessoa que você está no Bolsa Família de alguém, você também vai receber, tá bom o titular e a pessoa também vai receber aquele dinheiro, só que não vai receber o Bolsa Família e os 600 reais não se você recebe, por exemplo, 250 Bolsa Família, você não vai receber o Bolsa Família 250, mas vai receber os 600, o maior valor, tá bom agora se você recebesse, por exemplo, 700 Bolsa Família, entendeu, aí você ia continuar recebendo os 700 do Bolsa Família e os 600 reais você não ia receber, tá bom ia receber mais 600 a outra pessoa que está incluso, beleza, qualquer de vocês podem perguntar essa parte também agora vamos para a parte também do MEI, quem é cadastrado no MEI, né, que tem empresa e tal pode receber também, aí perguntar, vou ter que fazer o cadastro também não precisa, porque quando você faz também o seu CPF já está cadastrado, tá bom, gente então aí não vai ter problema nenhum dessa parte, valeu, e outra coisa aposentados não vai receber e quem já recebe dinheiro do INSS, alguma contribuição, não vai receber isso fique claro, claro, ok gente, que fique claro isso aí, tá mas se você paga o seu INSS, se você não é aposentado, mas você paga não precisa se preocupar, porque já tem o seu registro, tudo no governo já tem, galera já precisa, não precisa de nada, já tem seu CPF lá, tá bom, registrado, então você vai ter direito de receber o INSS, se você é um contribuinte com o INSS, que tem o seu carnesinho, paga direitinho, já vai tá tá bom, tudo ok, agora, problema, pessoal, se você não tem, tá bom, nada, nenhum desses contributos, nada de pagar o INSS, nem MEI cadastrado, nem Bolsa Família, o governo calma daqui a algum dia, dois ou três dias, o governo vai colocar aí, tá, uma forma de um cadastro para você fazer, ou na Casa Lotérica, ou no Banco do Brasil, tá bom, ou na Caixa Econômica que vai ser prático para você fazer e receber seu dinheiro, então tá bom, se você é um pedreiro, o ambulante, né, que não tem esse Bolsa Família, nem paga nada, não se preocupe que vai chegar o dia de vocês, tá bom, e você já tem sua Bolsa Família, fica tranquilo, se você tem nome, se o seu nome também, no Bolsa Família de alguém, já fica tranquilo, que o 600 reais já vai ser certo durante três meses e você vai receber o dinheiro, tá bom, direitinho é para você, e muita gente vai receber 1.200, hein, muita gente vai receber dinheiro, dinheiro 1.200, aqueles que tem até o Bolsa Família, tô certinho, porque o pessoal já reconhece que você tem seus filhos também, valeu, gente, então fica essa dica aí para vocês, qualquer de vocês podem me perguntar, que eu respondo para vocês, principalmente no Instagram, tá bom, vai lá, Fabio de Melo Oficial no Instagram, me segue e pode perguntar qualquer coisa, valeu, gente, um abraço, espero que tenha sido claro para vocês, deixa seu like aí, tá bom, galera, compartilha, tamo junto, até o próximo vídeo, entra no canal vídeo várias vezes, hein, e é nóis!